A burocracia faz muita gente desistir de abrir o próprio negócio, mas uma parceria entre o SEBRAE e o Ministério da Economia pode mudar esse cenário. Com mais segurança jurídica a partir de agora, empreender deve ficar mais fácil. Júlio Fatioli é empresário em Brasília. A fábrica de sorvetes está aberta há quatro anos. O negócio vai muito bem e agora ele começa a vender para outros estados. Mas quando ele lembra das dificuldades que passou, vem um desânimo. A burocracia enfrentada atrasou o processo em mais de um ano. Vários clientes, por exemplo, que não poderiam comprar de mim porque eu não tinha algumas licenças ainda previstas para a época. Não pela falta de interesse da nossa porta iniciativa de buscar essas licenças, mas pela própria demora dos órgãos responsáveis. Documentação, licenças, alvará, taxas, tudo isso consome tempo e atrasa a abertura e o funcionamento de empresas no Brasil. Realidade que está sendo discutida num seminário do SEBRAE em Brasília. É o Brasil mais simples, que está debatendo modos de reduzir os entraves enfrentados pelas empresas. Desburocratizar e simplificar a vida do empreendedor e assim melhorar o ambiente de negócios no país estão entre as principais metas do governo. No último relatório do Banco Mundial sobre o tema, o Doing Business, o Brasil aparece como o centésimo nono entre os países com maior facilidade para fazer negócios. A intenção nos próximos quatro anos é fazer com que ele suba na tabela e fique entre os 50 primeiros do ranking. Esse é um governo que quer tirar o medo do brasileiro, quer restabelecer a credibilidade, a confiança no cidadão, quer dizer que o cidadão pode e deve ousar mais. Quando a gente melhora o ambiente de negócio, quando a gente simplifica, quando a gente apoia pequenos e médios empreendedores que estão lá no interior do Brasil, querendo ter um lugar ao sol e que se sentem muito prejudicados com a burocracia, com as dificuldades existentes para iniciar um negócio.